Bora lá? Vamos falar de STF. Está pronto? Bora. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que aconteceu? O Alexandre de Moraes... Aí tem o vídeo completo? Tem, né? Então põe som, põe som, põe som. Vamos lá, ouve o que aconteceu, vai lá. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. Eleitos então, ministro... Vamos lá, vamos lá. Tem muita gente. Ah, Alexandre de Moraes se ferrou, ele perdeu uma eleição, só teve um voto dele. Vamos lá. Isso é apenas uma mera formalidade. A presidência, a vice-presidência do STF são tradicionalmente decididas pelo tempo de casa. Então, eles vão rodando do mais velho, do mais antigo de casa para o mais novo. É claro que isso, o ciclo vai se... se renovando. Mas, as eleições são uma mera formalidade. Então, a verdade é que o Alexandre de Moraes não perdeu nada. Esse resultado já era esperado. Agora, nós temos duas coisas aqui que assustam. A primeira é a brincadeira do Gilmar Mendes. Que é uma brincadeira, assim, estranha, no mínimo. Ele fala assim, ah, vai colocar o pessoal no inquérito. Cara, não é uma brincadeira que se faça, sabe? Um ministro da Suprema Corte, você não pode brincar com isso, cara. Você entendeu? A Suprema Corte, ela é... por ser a guardiã da Constituição e por ter tanto poder, ela é sagrada. Por isso que eles estão de toga, né, Arthur? Exatamente. Não dá para fazer esse tipo de brincadeira, assim. É pesado para nós. O cara está num churrasco, parece. Não, é, mas o lance não é esse. O lance é o seguinte, tem que tomar cuidado com as brincadeiras. Porque, vamos supor, uma coisa é eu pegar e brincar assim. Vamos supor que eu estou aqui, ah, se você fizer isso, eu te dou um tiro, hein? Isso é uma coisa. Por quê? Porque eu não tenho uma arma, eu não posso te dar um tiro. Imagina se um policial brinca assim, ah, qualquer coisa eu te dou um tiro. Opa, peraí. O policial não pode brincar com isso. Por quê? Porque ele tem a arma na mão, de fato. O Gilmar Mendes não pode brincar com isso, cara. Por quê? Porque ele realmente tem a arma na mão. Ele realmente pode colocar quem ele quiser no inquérito. Isso é uma brincadeira que todo mundo fica assustado, cara. Sabe? A sensação que dá, sabe aqueles filmes de máfia? Quando o mafioso está assim, ah, 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 olha aqui o timado. E aí todo mundo, ah, 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 ah. Será que ele falou sério? Essa é a sensação que dá. A segunda coisa, a exposição que a Suprema Corte tem. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de fala durante uma sessão, não pode ser exposta à sociedade, cara. Isso eu estou falando até do lado dos ministros. Os ministros têm muita exposição o tempo todo. Isso não está certo. A Suprema Corte de um país, ela não foi feita para ser como o Congresso Nacional, como a Câmara dos Deputados, como o Senado, como uma Assembleia Legislativa, como uma Câmara Municipal. Não foi feita para ser nem sequer como um governo, como seus ministérios. A Suprema Corte, ela não tem, ela não depende de aprovação popular. Os cargos são vitalícios. E ela deve, como corte, como colegiado, decidir os rumos daquilo que chegam para ela. Daquilo que chega para ela. Então, há de haver um distanciamento da Suprema Corte, dos calores populares, sejam eles da vontade de aprovação popular para votação, isso não deve existir, e da exposição das sessões, cara. A meu ver, a meu ver, ministro do Supremo não poderia dar entrevista. A corte deveria ter um porta-voz e a corte fala, o porta-voz fala, a corte decidiu isso. A corte entendeu aquilo. A corte não sei o que. Não esse espetáculo que se faz, aí o ministro vai dar o voto, aí fica lá lendo e todo mundo assistindo, aí depois ele sai, vai num programa de entrevista, aí depois ele sai, vai num, num, num congresso da UNE, vai num, num, não pode. Não pode, gente.